Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança, espelha do presente de Natal Vi que era amor, quando te achei em mim E me perdi em você Somos veste e poesia, rotina e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez O que vale mais que dois ou três Uh, uh, uh Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos vés e poesia Aldona e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois Ou três Somos vés e poesia Aldona e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois Antes Oh, 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 oh Oh, 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 oh